Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. 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 Marcharemos no Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor.